Galera, ó, como vocês estão vendo aí, né, SVJ versus a Centenário, mano. E agora? Qual será das duas que vai ganhar? Já deixa nos comentários qual das duas você teria na garagem. Eu teria... Ah, eu não sei, acho que é a Centenário. Não sei. Eu também acho, a SVJ tá me deixando triste. Tá decepcionado, né? Vai lá, guarda pra nós aí, meninos. Farmácia Gonçalves. Um, dois, três. Eu tinha reparado isso aqui, não, velho. Agora que eu vim pro Farmácia... Ó, a Centenária, essa sala vai ter na frente, hein? Ixi. Ó, mano, na moral, essa SVJ aqui eu não sei o que tá acontecendo com ela, não, velho. Esse carro aqui... Tem um monte de carro pra você ir? Tem um monte de carro, velho. Pra mim não tem nada. Vai no acostamento, então. Ó, 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 ó. O ojão passando. O ojão passando. Caraca, mano, não sabia. Eu achava que a Centenária ia dar bem. Eita. É, parceiro, engasga, não. Mano do céu, porque na hora que eu fui ver lá A questão da cavalaria das duas A Centenário é mais fraca do que a SVJ A miséria, hein galera Olha só, véi Joguei sétima agora Caraca, já deixa o like, galera Se inscreve no canal se for novo aí, demorou? Compartilha com mais pessoas que você puder aí, mano E só bora, porque a Centenário tá dando um pau aqui na SVJ Inscreve o canal novo do Zoy Game também Isso também, lá tem séries Diversificadas Lá vai sair esconde-esconde Cidade camuflada Vai ter arrancadão com aquelas Aquelas séries de mais curta distância Tem também As arrancadas também que a gente faz na rodovia também Com os outros carros, mano Então vai lá e segue lá Não vai dar não, mano Eu achei 364, 367, 369, 372 373 373 Aí eu vi o 264 a minha aqui, mano Vamos ver subindo, né, velho Caraca, mano É, mano Impressionante, porque as outras duas que a gente fez A gente já fez contra a Veneno e contra a SV, que é super veloz E as duas, pelo menos na original, a SVJ sai na frente, velho A Centenário não dá Centenário é sinistra, velho Fabulosa, mano, na moral Vamos embora, então Subindo pode ser diferente Olha o Béué aí, vai dar um palmo e nós dois juntas É o cara aí, mano Bora 1, 2, 3 E aí a gente sai na frente, porque ele não tem como escutar o 3 É Olha lá, olha Olha lá, mano Carra esse, velho Agora eu fiquei um pouquinho na frente, né, sabe? Eu saí um pouquinho na frente Eu saí certo, eu saí certo, mas ali sobe É Vamos ver Será que busca, galera? Olha o cara esperando nós Olha aí, olha lá Deve estar na live É, que chupaga Lembrando, galera, que a gente faz live, tá ali na descrição Quanto eu ver, quanto eu uso aí Live todos os dias pra vocês aí, velho Isso, olha, mano Mano, tá indo embora Devagarinho, devagarinho Devagarinho buscando, velho Caraca, velho, isso É É SVJ Tá sem mão, hein Mas é aquele negócio também, né, mano Acho que a SVJ, ela é mais focada pra Pra circuito, né, mano Pra dar mais curva Pra proposta da Que isso, o Jackson, o Zayden, jogou um carro dentro de mim, pô Mano, pra mim não tem nada, velho Pra mim tá lotado de carro, velho Lotado Vai, tá dando eu ainda, hein É, porque ali eu ia passar, eu esbarrei, né Vamos ver, então Se você vai conseguir chegar qualquer coisa Se você não conseguir passar Faz uma arrancaria no meio de novo aqui Só pra ter certeza, né Você vai passar Tá buscando, ó Tá buscando, velho Olha isso Quantos por hora você tá aí 354 358 É, vai passar Vai decidir que ele passa Mesmo ele esbarrando Mesmo ele esbarrando Ele passa na frente ainda, velho Olha aí, velho Nossa senhora Parabéns, passou já Passou É, galera, não deu pra SVJ não, mano O negócio da SVJ aí Isso aí não, então 1x0 pra centenário Agora a gente vai lá tunar os carros E ver o que vai acontecer Galera, ó Tunadas Vamos ver agora Qual das duas que vai ficar na frente aí Beleza? Bora lá 1, 2, 3 Aquele abraço Aquele abraço É, mano Agora deu uma pressãozinha, hein Mas aí, porta a porta, velho A centenário vindo voada aí Meu Deus do céu Nossa senhora Vai pro acostamento, desgama É pior Você que tem que ir pro acostamento Caralho, só Porque você fica batendo os carros Jogando no acostamento, mula Eu desvio, eu desvio Ah, não tá bom, então Achei que era um negócio Eu na acostamento Tu sai batendo e joga E na acostamento Em cima de mim Bora Ó, porta a porta, mano Agora passa um pouquinho na frente já Corta a porta Já te dei bem Há muito tempo Segura a placa aí Não, não, não Anota a placa aí, carro-mão Ah, mas tá Ah, tá legal o negócio aqui, pô Ah, se fosse um arrancadão lá Você tomava Ah, mim, mim, mim Começa com mim, mim, mim Essa série aqui é na Rodolfo Mano É, velho A verdadeira A SVJ tá com 11 por hora aí 446 Ou 42 aqui É, galera Não, é Ela deve ser boa pra Corrida É, no circuito, né Um circuitinho com bastante curva Assim, é um carro rápido, mano Não é tão rápido Não Ah, porra Beleza Mas tu para na pista da esquerda, velho Motorondo, porra Mas tu passa na pista da esquerda, velho Eu tô na minha pista Por que que você vem na minha pista? Ah, tu vem parar na pista da esquerda, velho Desse jeito não dá pra ganhar ponto, né Tem movimento ou andando? Não, parado Movimento ou andando? É a mesma coisa, né Não? Um Dois Três Peraí, peraí, peraí Errei Vai tomar de qualquer jeito, cara Calma, porque eu não Aí Um Dois Três Vai pro acostamento, vai Eu botei o acostamento de nome de Lloyd É pra isso mesmo É, bicho Aí A bichona vinha É, mas eu fico um pouquinho na frente Depois ele vem buscando, velho Vamos fazer esses rachos Tudo que faz no seu canal Tudo lá no meu depois Mas naquela série arrancadão, pra mim É, galera Se inscreve lá Quem não sabe como é que funciona Essa série arrancadão A gente aqui testa a final dos carros, né É a velocidade final Igual a gente tá aqui E vai até o final da rodovia Vai ver quanto o carro pega Se vocês conseguem passar ou não E no dos olhos lá Que a gente tá fazendo arrancadão É Três puxadas De um quilômetro no máximo, mano Então assim O carro é ver qual carro que arranca mais Não é o carro de velocidade Então o resultado que dá aqui Pode ser totalmente diferente lá no canal do Zoio Então já se inscreve no canal novo dele lá Deixa aquele likeão lá Já pede lá, mano Os vídeos lá Que você quer que... Olha o carro que você quer ver aqui Eu acho que, né Mano, vai dar totalmente diferente lá O racha aqui Lá dá tudo diferente, velho Tá totalmente diferente, mano Todos os carros tá dando diferente A gente já fez o Supra e os Bugatti Deu diferente Deu diferença Ó Descendo Não bate em mim Deu Tu vira e descendo, ó, mano 2x0 Pra centenário Vamos lá agora Trocar Vou fazer o bônus Galera, ó O Zoio foi lá e trocou o motor, né Colocou V12 Race, né, Zoio? V12 Race, essa porcaria Agora é só a chance O meu não troca o motor em nada Então vamos lá ver o que vai ganhar agora, hein Minha chance, vai lá 1, 2, 3 O V12 Race, ele pega a balança aí Pega, deixa eu cortar Vamos ver Nossa Sacanagem esse V12 Race aí, velho Olha a assada isso Lá no Panorais On 4 Esse V12 Race não era tão manco assim, não Aqui tá bom Não era, mano Tipo assim, não Ele era manco Manco assim Só que Mas ele arrancava bem mais Ele pegava a velocidade muito rápido, velho Ele voava na Tipo assim, ele chegava igual 400 e colocar 420 Que é o máximo que ele pega Colocar isso Ele chegava 420 muito rápido, velho Esse aí tá O Forza Horizon 5 tá bem Olha, mano Caraca, que pinga, velho Eu tô jogando 3 caminhões em cima de mim Eu, mano Tá bem que eu sou profissional aqui Não bato Mano, olha a diferença disso, velho Muito longe Nossa, muito longe, mano Caraca, velho 424, no máximo que pega 424 424 Vamos vai descendo aqui Vai descendo aqui, vai descer Vai melhorar, vamos ver Olha aí, galera, tô nem só vendo só o nomezinho dele Carrapatinho 30, 31, 32 32, 432 no máximo É, descendo É, mano, assim Não tem jeito, não Vou fazer só aqui Nessa subidinha aqui, ó Só pra tentar ir na ponte A gente vai ver como Tanto que você vai tomar bem de novo Já ser a mesma coisa Porque às vezes pode ser Nossa, quase, hein Quase Quase, velho Busca aí então, Otário Aí, velho Aí não, pô Você não é o cara? Não, eu não sou o cara Nossa, você ganha de 2x0, velho Eu boto 2x0 É o cara Vem cá, então Pega o pai Vamos ver, galera A gente consegue buscar aí Mano, esse SVJ aqui tá... É Quanto por hora aí? 420 Quê? 422 Seu puto, tu já tava 420 23, 25, 27, 27 30 Não, pode falar mentira É mentira 32, 34 Eu fui 409 ainda, velho Que? Que se eu não pode Como é que eu passei embalado? 18 26 27 Meu Deus, ele tá vindo mesmo, velho 28 Ah, não, não acredito Mano Ah, agora custei pegar, velho Você passou voado também? Passei voado, meu filho Eu não esperava que você buscava, não Mas acho que não vai buscar, não, hein Será que não? Não vai, não Nossa, velho Já nem sei, não, hein Agora a benga chega Pelo menos roubando Olha aí, velho Pra mim, sim Tô dentro do caminhão, velho Passou aí Que safado Tô ganhando um pouquinho de vaca Ah, mas Mais do que justo Vé, caraca Ah, mas tu é bom Eu joguei pra esquerda Eu joguei pra esquerda, velho Lutar 430 por hora Tu freia do nada Não é pra que que tu vai jogar pro lado Você tá na direita E você joga pra esquerda, velho Ah, meu Deus Desse jeito eu termino o vídeo Deixa o like, se inscreve Ativa o sininho E deixa nos comentários qual o próximo vídeo você quer aí Deu? Centenário, né Que ela ganhou outro nada E o original, o bônus ela perdeu Tamo junto É nóis, valeu, falou Até a próxima hora Fui